Eu não vou ficar falando do tópico, tópico não, senão vai cansar vocês, mas eu quero chamar a atenção na questão do aterro controlado, que é 16,43%. Ou seja, se nós analisarmos melhor, esses aterros ainda tem muito que ser legalizado, né? Muitas das cidades aí, inclusive para cá tem um destaque no que se diz respeito a essa legalização, nós temos muitos fatores negativos se diz respeito a esse tipo de situação, ao lixo dispersado ao meio ambiente. Inclusive nós também não podemos nos excluirmos disso, porque quando a gente fala de lixo, que é o meu propósito aqui, o destino do lixo, é muito fácil nós, pessoas humanas, que gera esse lixo, é falar assim, por que o governo não toma providência em relação a esse lixo? Por que ele não pode deixar no final? Mas primeiro, antes de nós cobrarmos isso tudo...